O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, dá um gás. E vai caminhando aqui, a obra da famosa Passarela do Medo. Olha só, a Passarela do Medo vai desenvolvendo aqui, chamando a atenção de todos os transeúdes que passam aqui na ponte do CSU. A baseada de obras já está terminando aí, começou agora a colocação das madeiras, que vão sustentar aí os passos pesados da população do Juquitiba. E vamos ver quem... E aí, mano, firmeza? E aí, sua mão? Quem é que vai ter coragem de passar na Passarela do Medo? Olha só. O bagulho é sinistro, hein, mano? Dava uns carrinhos de rolemão bons isso aqui, hein? Ó. Olha aí. Olha aí. Dava uns carrinhos de rolemão bons aqui, hein?